Nesse mês de junho, a gente tem uma intenção justamente do Papa, marcada justamente pela compaixão e pela ternura. O Papa pede para a gente rezar por todos aqueles que sofrem dificuldade, para que encontre os caminhos de vida no coração de Jesus. Por que no coração de Jesus? O mês de junho é dedicado ao coração de Jesus e o coração de Jesus mostra a ternura, a misericórdia de um Deus amoroso que tem o seu coração aberto para nos acolher. Vamos ver o que o Papa diz, vamos lá. Muitas pessoas sofrem por as graves dificuldades que padecem. Nós podemos ajudá-las, acompanhá-las por um caminho cheio de compasão que transforma a vida das pessoas e nos acolha ao coração de Cristo, que nos acolhe a todos na revolução da ternura. Pensemos para que aqueles que sofrem encontrem caminhos de vida, deixando-se tocar por o coração de Jesus. É muito bonito, muito bonito mesmo. E o que o Papa lembra justamente, deixe-se tocar pelo coração de Jesus.